Vamos continuar aqui o nosso programa, gente, que as festinhas São João da escola, né, da garotada, também já começaram, já estão aí bombando. E pra deixar meninos e meninas preparados pra curtir essa época tão gostosa e no clima, a gente ajuda você, mamãe, principalmente, a se inspirar nas produções. Rodô. Sabe essas pintinhas que a gente fazia como maquiagem pra aproveitar o período junino? Isso ficou no passado, minha gente. Agora as meninas querem uma produção bem mais incrementada. Olha só, começa daqui, ó, da Alice. Olha só que princesa, gente, como ela tá linda demais. E é essa produção que a gente vai ensinar no nosso Tudo de Bom de hoje. Os penteados que estão saindo agora, essas fitinhas estão usando bastante, né? Demais. É o mais pedido. O chão pede muito. Isso. Tem alguma dica pra quem quer improvisar em casa? Tem uma festinha ali em cima da hora, de escola, né? Qual é a dica? Bastante fita. São João tem que ter cores, tem que ter fita. Maria Chiquinha. Alice, você tá tão linda, você tá gostando desse penteado? Sim. Sim? E você vai pra onde? Festinha da escola? Sim. Ai, meu Deus. Manda aqui um beijo pra sua turma ali, ó, na câmera. Todas as suas coleguinhas vão assistir. Manda beijo. Ai, que linda. Você vai fazer maquiagem também? Vou. A menina vai sair daqui pronta, lindíssima. E a gente vai mostrar pra você que tá em casa. A gente fez aqui umas trancinhas e passamos a fita. Em seguida, a gente finaliza com as Maria Chiquinhas. E aqui, ó, nesses espaços da liguinha, a gente cola com a fitinha, um laço. Às vezes, pode fazer com... Se não tiver fitinha, um laço, a gente deixa com fitinha com liguinha colorida. E isso, ó. Só puxar. Quanto mais puxar, mais forma o balãozinho. Enquanto a Alice tá ali se produzindo, encontrei a mamãe dela, que é a Janine, que tava me falando que ela é super vaidosa, né? Gosta bastante aí de se arrumar, de se produzir? Muito. A Alice é muito vaidosa e gosta dos looks, das coisas bem blogueirinhas, Alice. O mês de junho tem essa característica de bombar nas produções juninas, né? Que já é uma das características do salão, essa beleza bem criativa, com penteados com fitas, com jumbo, com cabelo sintético colorido. Nosso foco é sempre facilitar a vida da mãe. Então, essa mãe que vem se produzir, ela também pode conseguir encontrar o vestido da criança, a camisa do caipira, o coletinho, a gravata. E aí, a parte de acessório também, de cabelo, com tiaras, lacinhos. Então, tudo pra facilitar a vida da mãe, ela encontrar tudo no salão. Elisa, pra essa maquiagem aqui, da Alice, você já preparou aí o olhinho com a make rosa, né? Eu pensei em fazer umas bandeirinhas nela. Vai fazer um tracinho, ó. E aí, ó, vou pintando, formando a bandeirinha. E aí vai da criatividade, né? Pode fazer mais bandeirinhas, menos colorida, né? Isso mesmo, pode. Pode abusar e arrasar no Sanjão. E aí, ó. E aí, ó.